SW4 2014, olha só esse óleo da direção, como que tá limpinho. Quer saber como é que esse óleo ficou assim? Então acompanha o vídeo dela agora, após a vinheta. Um vídeo, senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí, moçada, vamos começar com agarrados na orelha, com aquele gai. SW4 1414, incrivelmente prateada, fazendo troca do óleo da direção. É isso aí, o milionário já está aqui agarrado na orelha, certo? Bom, eu sempre gosto de mostrar pra vocês, olha aqui o óleo que tá na caminhonete, olha lá, marrom, olha só, toda marronzada. Deixa eu dar um close ali, mudar o pescoço, aqui ó, uma ferramenta, olha lá a moçada cor que fica, ó, tá vendo? Muito bem, vamos tirar fora o óleo, tirar o reservatório, lavar tudo e vamos começar aquela troca. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, essa troca de material de fluidos, caixa de direção hidráulica, câmbio, fluido de freio, tem o mesmo princípio. Toda vez que você vai trocar um óleo de um princípio hidráulico, do sistema hidráulico, tem o mesmo princípio, que é você coloca, abastece por um lado pra sair pelo outro. Aqui não será diferente, tira-se o reservatório pra lavar, coloca ele de volta e aí você coloca o reservatório novamente, coloca óleo novo e joga fora. Aí começa a diálise do câmbio, beleza? Do câmbio não, da direção. Aí a gente abastece aqui, da direção é bem mais simples, né? A gente só abastece aqui pelo próprio reservatório e tem o retorno, que a gente tira pelo retorno, libera o retorno e tira fora, beleza? Então a gente vai fazer isso aí, moçada do BDA. E olha que interessante. Dia de SW4 hoje, uma pretona aqui, 2008, o orçamento. E essa SW4 aqui, troca da direção. E vamos fazer, moçada. Aqui ela tava com problema de alinhamento, olha que coisa. Deu problema no pneu, ó. Já pensou? Pneu mais de meia vida, muito mais de meia vida e gasta assim, ó. Então, depois que sair daqui, ela vai alinhar e balancear, beleza? Netão! Vocês tão alinhando e balanceando aí? Moçada, ainda não, moçada. Porque apareceu alguns, alguns, alguns caras pra fazer entrevista e eu cheguei à conclusão o seguinte, se for pra atrapalhar, eu não contrato mais. Não. Ou o cara entra na equipe pra somar, eu não contrato. Se for pra atrapalhar, pra dividir equipe, eu não contrato. Não compensa. Não compensa. Naquele livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, naquele livro tem um princípio das empresas feitas para vencer, que norteia a nossa filosofia de contratação aqui. Qual que é? Nas empresas feitas para vencer, há alta rotatividade no quadro dos funcionários. Por quê? Porque nas empresas feitas para vencer, não trabalha qualquer pessoa. E talvez você contrata, você se enganou na contratação, mas você logo descarta e põe outro lugar que faça, que tenha o perfil da empresa. Senão, a empresa nunca será feita para vencer. E esse livro é interessante, que foi feita uma pesquisa durante 15 anos com as empresas excelentes do mercado, em comparação com as boas. Não foram empresas boas com as ruins, não. Foram as excelentes contra as boas. E um dos princípios das empresas excelentes, que são as empresas feitas para vencer, é esse. Alta rotatividade de funcionários ou maior rigor na contratação. Beleza? Então fica essa dica aí, moçada. Por exemplo. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu com o último candidato. O último candidato foi interessante. Ele me ligou. Falei, tem sim, vem aí. Marcamos 8 horas da manhã. Falei, 8 horas da manhã, vamos trocar uma ideia, mostrar uma oficina para o cara e tal. Ele me chega aqui 11h20. Aí ele falou que foi fazer um serviço e tal coisa, que foi ver um carro, um Corsa, não sei o que. Eu falei, cara, como é que você troca uma empreita, né? Uma entrevista você ia gastar quanto tempo? Meia hora? Aqui comigo? Uma hora que seja, na entrevista? Essa empreita, ela não podia esperar? Você trocou uma possibilidade de ser contratado mensalmente por uma empreita de um dia? Você está, a sua escala de valores está invertida. Aí, moçada, se o cara chega atrasado na entrevista, o que você acha que vai acontecer durante o mês? Olha o milionário fazendo a remoção do reservatório. Este é o milionário, o Mr. High Loops. Olha lá. Isto, menino, a maior categoria do mundo. Meu, derrama aqui para a gente ver. Olha aqui, moçada, olha o óleo do hidráulico. Olha esse óleo do hidráulico que está atirando, olha aí. Olha isso aqui, moçada. Preto, hein? Olha lá no fundo. Abre a tampa ali, mas vamos ver o fundo do reservatório ali. Olha lá, moçada, está vendo a sujeira lá no fundo? Não sei se consegue... Olha lá, olha lá. Olha lá. Por isso que é importante tirar o reservatório para lavar. Certo? Tem que tirar o reservatório para lavar. Netão, como é que lava? Será que eu conto ou é segredo? Moçada, o certo para lavar isso aí é com o próprio... Com o próprio fluido da direção, tá? Com o próprio óleo da direção, você lava isso aí. Não vai ter outro... Não vai fazer de outra maneira, não. Tem que ser próprio da direção, beleza? Próprio da direção, a gente já lava isso aí. Se for preciso bater uma água, você bate uma água, que é muito sujo. Você bate uma água, assopra e tira o excesso ali. Deixa secar bem, depois lava com óleo. Descarte o óleo que vai ser lavado e aí monta no lugar. Mas sempre... Você pode até lavar com água, mas tem que finalizar lavando com óleo. Porque o óleo, ele vai expulsar a água que tem ali dentro. Joga ali dentro, chacoalha, joga fora, beleza? Então é isso aí. O milionário vai começar agora a lavar o reservatório. Daqui a pouco a gente confere como é que fica depois. Beleza, moçada? E olha como estava queimado. O óleo da direção, hein? Tem que fazer, moçada. Tem que fazer. Aí, moçada, após passar água no reservatório, o milionário está aqui. Estou falando o que eu falei para vocês, ó. Enxaguando com o próprio fluido novo. Olha lá. Olha aí o fluido novo saindo. Agora, olha o contraste do fluido novo com o velho. Põe um pouquinho aqui dentro, milionário. Olha lá, moçada. Olha a diferença. Olha o fluido novo, velho, aí, ó. Ó. Aí, moçada, já falamos sobre troca de fluido, né? No meio da troca, você não pode parar. Ah, está indo muitos litros. Não, não pode. Olha aí. Já está indo quase um litro aqui só para lavar o reservatório. Essa troca de fluidos, de direção ou câmbio, depois que começa, não pode mais parar. Olha lá, Rú. Né, está sendo limpo. Pois é, agora está sendo limpinho. Beleza. Certo. Agora a gente pode voltar para a camionete. Tirou todo o resíduo de água, de produto que foi lavado. Tirou. Agora volta para a camionete. Beleza? Esse é o segredo, moçada. O segredo, o segredo. Naquele vídeo tutorial, não sei se eu mostrei essa parte. Será que eu mostrei? Não, não posso não. Acho que eu não mostrei, moçada, essa parte. Desculpa, tá? Mas é bom vocês aprenderem as coisas por partes, né? Só se vocês manterem a audiência do canal. Estou brincando, moçada. Se eu não mostrei é porque eu esqueci, tá, moçada? Foi porque eu esqueci. Mais aí, ó. Colocou o reservatório novo. Novo não. Lavou. Passou o óleo. Agora começa a diálise, moçada. Coloca novo em cima, sai embaixo. Certo? 100%. E como eu gosto, moçada, desse contraste. Bom, aqui na vasilha já misturou. Mas aqui, ó. Também já misturou o velho aqui, ó. Olha o novo ali, ó. Você pinga o velho, olha lá, ó. Olha a mancha escura no meio do novo, ó. Olha aí. E se aparecer alguns F-lizinhos sabidos aí, mecânicos de teclado, falar que cor de óleo não tem nada a ver, eu falo pra ele que na questão hidráulica, sim, tem tudo a ver. No motor, ok, concordo. Porque se eu vou trocar óleo de caminhonete agora, eu der partida, fica preto na hora que eu der partida. Verdade. Agora, na questão hidráulica, no sentido hidráulico, não. Se tiver escuro, é sinal que já tá na hora de trocar, sim. Beleza? Isso, inclusive, aprendendo naquele curso de caminhonete automático. A cor de óleo de fluidos, desses fluidos hidráulicos, é um indicativo de qualidade do fluido em questão. Beleza, moçada? Bora lá, então. Garra na orelha do like e bica no like que o bilionário está agora fazendo um serviço top gun. E aí Vamos lá. 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 Olha só que interessante aqui. Vai lavar o peito de aço. Vamos lá. 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 Vai passar um ar. Vamos lá. 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 Vamos lá.